Vem geral, vem, 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 vem aí, aí, aí mano, mano, te dá uma dica pra não ficar no quase, para igual o Nivi, não vem de lá pra perder na primeira fase, mano, é com os três de Nivi, mas na moral, eu vou dizer pra ti, o que que aconteceu é tipo assim, com essa camisa e esse cabelo, é o Power Ranger Super Saiyajin, aí ó, joga a pressão de cria, cê sabe eu posso te gastar ser pederastinha, aí, volta pro céu, volta pro céu, por favor, Jinho Gabriel, aí, você sufriu, aí não, cê sabe que agora aí você se perdeu, porque você é muito feio, não vai botar do céu, satanás, porque foi lá que tu veio, aí, mano, então repara, satanás caiu do céu, pelo visto você é carro de cara. Direito de resposta, eu me desisto antes. Aí, se a gente faz uma rapaziada, tamo junto, licença pra entrar na casa de vocês, aí, aí, ó, na comunidade eu sou o Super Saiyajin, essa é a mistura do Vegeta, Piccolo e Curiri, aí, amigo, a batalha faz o seu fim, e não adianta você, me tenta contra mim, hoje o Gabriel é sem mesmice, vou falar de Bíblia, eu me apresento, hoje eu sou o Apocalipse, o nome está de ele e cabe, é Bíblia, tu é o livro de agir, o que ninguém sabe, desiste, teu talento é triste, vou bater de frente, amigo, só que hoje tu não insiste, o poder faz, é puro e pop, não venho pra perder na primeira, venho pra eu andar no Hip Hop, do Apocalipse, que eu tenho, sabe meu parceiro, que eu não despenho, é verdade, você começa a falar que eu tô pesado, é tudo que eu mando na arte do improvisado, tranquilidade faz sinal de negação, não adianta porque hoje eu vim pra ser o campeão. Mas 45, o estuprante, batalhado do canque, meu filho, eu, 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 aí, 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 ó, a missão é honrosa, eu sou um bom rei de conta, menina superpoderosa, aí, amigo, o rap é eficaz, é menina superpoderosa, é três espiãs demais, aí, que parte, e a sua missão é conseguir fazer o freestyle e manter a conexão, você falou da minha camisa e do meu cabelo, aí, parceiro, você cometeu um apelo, sabe por que o rap é improvisado, falar do meu cabelo, eu, sujo, falando do mal lavado, porque você, sabe que é mestreira, sabe que eu faço o meu freestyle, ultrapassou as fronteiras, o meu rap, ele embrasa, tamo fazendo tudo, tu é estudado pela NASA, hip hop, faixa de casa, eu uso minha cor, vim pra te bater dentro da tua casa, é tudo improvisação, eu vou fazendo, amigo, e a conexão, sabe por que? Eu vou te explicar, olha que vergonha, eu vim despregar de longe pra poder te esprochar. Se acho bravo, na moral, você veio pra ser campeão, mas você nem chega lá na final, mano, olha, corre perigo, no regional do ano passado, você foi pra campeão, o que o Orochi fez contigo? Aí, você pisou na minha casa em respeito, o freestyle sabe, eu faço isso direito, você acha que eu morro e matei amanhã, fui lá pra baixada, eu fui campeão, em cima de você, em cima de Xabó, aí, vim, peço cala a boca, mano, você sabe que suas ideias são loucas, você o que, mano, você tá maluco, o que que você tá falando? Eu tô te atacando, mano, você não tá entendendo, até porque pra mim você não tá nem desenvolvendo, você é um merda, mesmo assim, eu vou ter uso e sem talento, sabe por que, mano, aqui eu falo, nós é MEC, pro Estudante é morrer de punheta, livro do MEC, aí, mano, na moral, estuda mais, estuda mais, estuda mais, estuda mais, mais uma batalha, mais um clássico e dois monstros, rapaz, bravo, MC Estudante, contra MC Knudson, para quem gosta mais da rima de MC Knudson, porra, quem preferiu a rima pro estário do MC Estudante, Barulho para MC Estudante, Barulho para MC Knudson, Conferência, conferência, mão pro alto e barulho para MC Knudson, mão pro alto e barulho MC Estudante, E aí, você quer gastar o meu cabelo, mas, sinceramente, pra isso, você nem puxou seu cerebelo, Ainda não sono na missão, é Hot Vick, é corte do jato, fecha o mano de feijão! Tranquilidade, tô fazendo hip hop e é atividade, Fala do Herói, você tá louco, Faz o seu trabalho e para de coisar com o pau do soco! Olha que pra jogada, tá engraçada, Ele não é você, sabe que eu tô no elevado, Mano, agora eu tô na batida, Tô sendo o jato e o pau de samurai, mano, Usando rima repetida! Olha só, tranquilão, Eu vou fazendo amigo tudo de improvisação, O estudante veio do gueto, No babo do norojo, Bago o meu canuxo, Porque o meu tá cedo, Eu nem peraí do meu limão, Me tá puxando fora o lado errado, Eu vejo aqui me improvisando, A vida da artilha que afirma, Eu dizia-se que ele foi traído de novo, Devido a péssima causa, Ai, 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 Eu sou um anjo gabriel, Mas sou da zona norte, É de ser um anjo do que ser juros escariote, Ai, amigo, É tudo de proviso e nunca bote, Bate de frente, Só que hoje é tua morte, Não é minha morte não, Agora você se fudeu, Pra mim, Menor, Cê sabe que agora você perdeu, Porque você é cravo, Não fecha com os meus, Pra mim, Você cresceu, Sempre invejando os meus, Ai, Tranquilidade, Sempre invejando os meus, Eu vou continuando fazendo exemplos meus, É hip hop, E não tem cair o trono de eliminatório e o que luxe, Nem se classificou, Ele me classificou, Tá tranquilo, Ainda não me sabe que agora eu não dou vacilo, Mano, Agora é tradição suicídio, Não vai dar pra se ter, Mas ele que fica aqui nisso, Por favor, Faz tão meu vídeo, Cara, Para de ser mentiroso, Se tu palaces para a Tepay, Não fica orgulhoso, Olha só a casa cai, Ele não fica orgulhoso mesmo, Parceiro, Tô lento aí, pai, Mais uma batalha, Mais um clássico, E o pagulão seguinte, Por favor, Para quem gostou mais da rima, Deve ser estudante, Por favor, Estudante classificado, Para a próxima, Par, Cê, Pura, 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 Obrigado.